Eita, tiraram o Hashirama, tiraram todo o mundo E agora, rapaz? E agora? Que faça dessa vilha sem você? Esse moleque é muito chato, cara Ele começa atacando Tá doido, Sasuke, hein? Só apelação Tá doido Caraca, tá doido Vou ser difícil ganhar esse cara aí, tá doido Não deu Eita, bonequinho Nigueba, não Olha o Jeylin Ah, não congelou não Não falo nada É impossível Que mentira é essa, cara? Lá zem Eu sou o Sabakiri Sabarabadá Sabarabadá Respeita a minha história rapaz com a boca O Shibori veio mandar um especial, não mandou? Aí levou o gosto Joguei o gelinho Eita Eita Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Mãozada, puxada Pum Que isso Vem com a gente rapaz Vamo jogar o Jogo do Contente Agora só dá o gosto Ah, caramba, se desse pra eu dar o gosto ali cara Um boi a gritar o cavalo a tossir Sasuke vs Osashi Garo vs Naruto Tem que pegar primeiro ganho Bom Bom Não tem que pegar o chão Não tem que pegar o chão Não tem que pegar o chão Tem que pegar o chão Não tem que pegar o chão Tá doido cara, é muito bom né? Você tá doido? Como que aquela mão pegou tão longe cara? Eu tava lá embaixo com o Naruto cara Eu ia invocar e ia mandar o especial, já era pra ter ganhado já Entendi nada Eita, ganhei Um, dois, três, quatro Fingiu que não pegou, pegou Fingiu que não pegou, pegou Mãozinha na carinha Até hoje até nós Só um, dois, um